Seguindo o balanço geral, dois homens foram presos, suspeitos de aplicar golpes na agência da Caixa Econômica Federal. Eles se apresentavam como pescadores profissionais, inclusive com documentos falsos. E tentavam sacar um benefício que o governo oferece aos pescadores no período da Piracema. O nosso repórter Matheus Monteiro tem os detalhes. Vamos ver, balança aí. Olha, essas prisões aconteceram na cidade de Arcos. Esses dois que aparecem aí na tela são golpistas, estelionatários. São eles, Vinícius Alves de Araújo, de 29 anos, e Marcos César Silva Pereira, de 53. Eles foram presos enquanto tentavam aplicar um golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. Os dois se passaram por pescadores profissionais e tentaram sacar, com documentos falsos, um benefício que todos os pescadores profissionais têm direito durante o período da Piracema, quando eles não podem trabalhar. Um dos suspeitos foi abordado primeiro. Após a polícia receber a denúncia, os militares foram até lá, abordaram esse suspeito. De imediato, ele já confessou. Disse que tinha tentado aplicar esse mesmo golpe em agências nas cidades de Campo Belo e Perdões, aqui no sul de Minas, e que tinha conseguido sacar esse seguro em uma agência na cidade de Formiga. Ele disse que conseguiu lá o valor de R$ 2.862,00, referente a esse benefício. O outro suspeito foi abordado pouco depois. Ele ainda estava dentro da agência com uma carteirinha de pescador profissional falsa e também documento de identidade falso. Ele também confessou de imediato e até entregou outros possíveis envolvidos. A polícia apura se esse golpe é aplicado por uma quadrilha, porque, pelo que esses dois suspeitos relataram, há muitas outras pessoas nesse esquema. Pessoas até que ficariam com o valor maior do golpe, né, adquirido no golpe. Esses suspeitos disseram que ficariam apenas com R$ 600,00. Portanto, cabe agora à polícia civil investigar e chegar até esses outros envolvidos. Mas o importante é que dois golpistas estão atrás das grades. Matheus Monteiro para o Balanço Geral. Obrigado, Matheus, pelas informações. Nem que pode, né, brasileiros usam a sua inteligência para ver aqui, se aí dá nisso. Para a esperteza, se usassem só para o bem, seríamos um povo muito mais avançado, né, um povo muito mais feliz, de repente, ter um país de primeiro mundo. O problema é que eles usam, faz de tudo para poder dar o tombo, para poder dar o tomé nos outros. O problema é que eles usam.